O Congresso Nacional aprovou e Executivo Federal sancionou na semana passada a reforma política. Entre as alterações estão a diminuição do tempo da campanha eleitoral e os gastos permitidos para cada candidato. O projeto de lei que autoriza a reforma política aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff altera as leis 9.504 de 1997, 9.096 de 1995 e o Código Eleitoral. O objetivo é reduzir os custos das campanhas, simplificar a administração dos partidos e incentivar a participação feminina na política. A presidente Dilma vetou dois trechos, a impressão dos votos que geraria um custo de quase 2 bilhões de reais ao governo federal e o financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. O argumento da presidente foi com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram inconstitucional o repasse de dinheiro de empresas para campanhas e partidos. A decisão tem efeito imediato e já vai valer nas eleições do próximo ano. Foram aprovados o artigo que determina o prazo para filiação partidária. Para concorrer, o candidato deve ter a filiação definida no mínimo seis meses antes da eleição. E também a perda do mandato do detentor de cargo eletivo que se desfiliasse em justa causa. Isso foi um casuísmo encontrado ali pelos parlamentares para evitar que os partidos que elegeram bancadas no ano passado perdessem parlamentares para os partidos novos criados aí duas, três, quatro semanas para trás. O tempo de campanha também vai diminuir. Passa de 90 para 45 dias. Os gastos também vão ser reduzidos. O valor máximo permitido é de 70% do utilizado na última campanha. Para o cientista político, com menos custos, as eleições devem ficar mais justas e igualitárias. Se você estabelece tetos de gastos, num nível realista, porém adequado, você permite que candidatos com muito poder de fogo financeiro estejam limitados e concorram em uma condição de igualdade maior com aqueles candidatos que têm menos recursos. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Rodrigo Pedreira, especialista em direito eleitoral. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais as principais mudanças aprovadas aí que foram sancionadas pelo Executivo Federal? Foram diversas mudanças que foram sancionadas pela Presidente da República. Dentre elas, o tempo para a convenção partidária, em que agora o tempo é do dia 20 de julho a 5 de agosto. Antes disso, era muito antes das eleições, num período de junho. Agora, também, o registro de candidatura apresentada à Justiça Eleitoral pelos candidatos é a partir do dia 15 de agosto. Antes disso, era até o dia 5 de julho. Então, o período para julgamento do registro de candidatura pela Justiça Eleitoral encurtou. O tempo para filiação partidária dos candidatos agora são de seis meses. Antes era exigido um ano, enfim, são diversas mudanças. Também como principal mudança, além dos cortes de gastos nas campanhas eleitorais, a participação feminina na propaganda eleitoral em que se destina o maior tempo às candidatas. Como fica a questão do financiamento das campanhas? Que, inclusive, já foi tema de decisão do Supremo, né? Exatamente. Também foram revogados todos os dispositivos da norma que tratam de financiamento por pessoa jurídica. Agora, só pessoa física e o próprio candidato podem financiar a campanha eleitoral. Então, pessoa jurídica não pode mais fazer qualquer tipo de doação, tanto para o partido como para o candidato. Pessoa jurídica está afastada da participação nos pleitos. E a questão dos gastos, da comprovação das contas? A justiça eleitoral agora, ela vai determinar, vai delimitar os gastos de cada candidato. Está disciplinado nessa norma atual, na minha reforma eleitoral, em que o valor gasto pelos candidatos será no máximo de até 70% do valor do candidato que gastou mais das eleições interiores. Então, se pegará o gasto do maior, o candidato que teve o maior gasto, verificará qual o valor desses 70% e, então, limitará esse gasto. Antes, era a lei que disciplinava isso, mas a lei não estabelecia esse valor, esse teto, porque os partidos que deveriam delimitar. E o tempo da propaganda, né? Uma coisa que todo mundo tem acesso aí, escuta no rádio, vê na TV. Como é que fica esse tempo agora dividido entre os partidos? Agora, o tempo, a minha reforma eleitoral, ela quis dar maior importância às inserções, porque os blocos verificaram que esses blocos de propaganda eleitoral não estavam surtindo tanto efeito, mas ao eleitorado estava tendo, enfim, seria uma coisa maçã de propaganda eleitoral que demorava muito tempo na televisão. Então, diminuíram esse tempo de propaganda de bloco e aumentaram as propagandas de inserções. Então, durante toda a programação das televisões, será, então, veiculado maior número de inserções. Por exemplo, para o vereador não existia a previsão legal de ter inserção. Agora, sim, existe uma previsão legal para que os vereadores, então, se apresentem inserções de 30 segundos a 1 minuto durante toda a programação. Está ótimo. A gente ainda tem outras questões para serem feitas a respeito dessa mini-reforma eleitoral. Eu já falo com o senhor um minutinho, só que a gente vai para o intervalo. Nós voltamos a falar com o advogado Rodrigo Pedreira, especialista em direito eleitoral, que hoje conversa com a gente a respeito da reforma política, da mini-reforma política, como vem sendo chamada, né, doutor? Houve alguma alteração em relação à fidelidade ou infidelidade partidária? Sim, a infidelidade partidária, quando o parlamentar eleito, ele troca de partido sem nenhuma justificativa. Agora, existe a previsão da janela, uma janela em que, sete meses antes da eleição, o parlamentar, sem nenhuma motivação, ele pode mudar de agremiação partidária, sem motivo algum, então, podendo concorrer na eleição seguinte por outra agremiação política, por outro partido. Se ele perder esse prazo, ele não pode concorrer a isso? Exatamente. Se ele quiser mudar de partido político, ele realmente, sete meses antes da eleição, ele deve mudar de partido, senão ele terá uma ação perante a justiça eleitoral de cassação do seu mandato. Como fica o voto impresso? O voto impresso foi uma previsão que a Câmara e o Senado, no projeto de lei, apresentaram, e o Poder Executivo vetou, sob a justificativa de alto custo na implementação dessa questão. Com certeza, o voto impresso, ele, com certeza, ele iria auxiliar a fiscalização das eleições, mas, no entanto, ele foi vetado. E o que, primeiro a gente explica o que é eleição extemporânea, né, para a pessoa, e depois, quais as alterações em relação a esse tipo de eleição? A eleição extemporânea, ela se dá quando existe a cassação do registro, ou do diploma, ou do mandato daquele que foi eleito, pelo Poder Executivo. Então, existem ambas eleições a todo tempo, durante, principalmente nos municípios, durante todos esses quatro anos após as eleições. Então, essas eleições parlamentares, antes, elas se davam apenas no caso de que, quando o primeiro colocado, ele tinha mais de 50% dos votos e era cassado. Agora, não. Quando o primeiro colocado, ele é cassado, independentemente da quantidade de votos, a eleição é direta. Então, o povo vai às unas novamente escolher o seu candidato. A não ser, no caso, faltando seis meses para a nova eleição, em que a eleição será indireta. A gente falou de vários assuntos aqui, como fica a questão dos gastos, o tempo, a janela para a fidelidade partidária, o voto impresso. Quem não cumprir essas regras, acontece o quê? Pois é. Agora, como existem diversas previsões novas, a lei sanciona de forma severa. Por exemplo, quem não presta conta à justiça eleitoral daquilo que arrecadou, aquele candidato que arrecadou durante toda a campanha e não apresentou a sua prestação de contas. Então, ele não pode se eleger depois, nas eleições seguintes. Enfim, a propaganda de cada eleitor só pode ser agora até 50 metros quadrados. Enfim, se não cumprir essa exigência legal, também será sancionado com multa. Enfim, são diversas novas alterações que os candidatos e os eleitores devem se interar para que se realizem, então, as eleições da melhor forma possível. Está ótimo. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei aqui com o advogado Rodrigo Pedreira, que é especialista em direito eleitoral, e conversou hoje com a gente a respeito da mini-reforma eleitoral. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada.